Música Corpo de Oscar Niemeyer vai ser velado na tarde de hoje no Palácio do Planalto em Brasília. O arquiteto de 104 anos, reconhecido internacionalmente por suas obras, faleceu na noite de ontem no Rio de Janeiro. A repórter Daniela Almeida tem as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. De acordo com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o Corpo de Oscar Niemeyer vai deixar a cidade do Rio de Janeiro a uma hora da tarde no avião presidencial. A presidenta Dilma Rousseff ofereceu a aeronave à família após saber do falecimento. Na noite de ontem, a presidenta divulgou uma nota oficial lamentando a morte do arquiteto. A previsão é que o corpo chegue à base aérea de Brasília às 2h20 da tarde e siga em cortejo em carro aberto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal pelo Eixão Sul. Esta que é a principal avenida de ligação entre essa parte do aeroporto e a esplanada dos ministérios, onde está o Palácio do Planalto. O Corpo de Niemeyer vai chegar aqui ao Palácio por volta das 3h da tarde, conduzido pelos Dragões da Independência, da Guarda Presidencial, e vai subir pela rampa. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do velório ao lado de autoridades no Salão Nobre, que fica no primeiro andar do Palácio. Às 4h da tarde, o velório vai ser aberto ao público. Até às 8h da noite, populares vão poder prestar as últimas homenagens ao arquiteto, que faleceu na noite desta quarta-feira, no Rio de Janeiro, aos 104 anos. O velório e parte e o cortejo vão ser transmitidos ao vivo pela TV NBR. Malu. Obrigada, Daniela. E assista agora a uma reportagem especial produzida pela TV Brasil sobre a vida e obra de Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer nasceu em 15 de dezembro de 1907, no Rio de Janeiro. Em 1934, formou-se arquiteto e engenheiro na Escola Nacional de Belas Artes. Depois foi trabalhar no escritório de Lúcio Costa, arquiteto já famoso na época. Logo nos primeiros trabalhos, a curva já era marca de suas obras. Em 1940, Niemeyer teve a oportunidade de conhecer o então prefeito de Belo Horizonte, o Celino Kubitschek. A igrejinha da Pambulha foi um pedido do amigo JK. O trabalho maior do homem do concreto armado ainda estava público. A projeção arquitetônica para a construção da capital nacional, Brasília. Em 1958, Niemeyer executou o projeto e Lúcio Costa, seu antigo padrão, elaborou a urbanização da cidade. Uma ousadia arquitetônica. Niemeyer criou também o Copan, em São Paulo, que é a maior estrutura de concreto armado do Brasil, onde funciona o maior condomínio do país. E assinou o Memorial da América Latina na capital paulista. Espalhou museus por todos os continentes. Fez a sede da ONU em Nova Iorque, prédios suntuosos nos Emirados Árabes, na Argélia, na Espanha, na França e no Líbano. A luta política é uma das questões que sempre marcaram a vida e a obra de Oscar Niemeyer. Comungava com as ideias comunistas. Com o golpe militar de 1964, Niemeyer foi exilado. Porém, volta do exílio em 1979 e retoma os trabalhos no Brasil. Em Niterói, um mirante de mais de 100 metros de altura vai começar a ser construído em janeiro. Na cidade, já existem muitas obras que levam o nome do arquiteto. A mais imponente é o Museu de Arte Contemporânea, de onde se vê a Baía de Guanabá. O corpo de Oscar Niemeyer vai ser trazido do Rio de Janeiro para Brasília na tarde de hoje. A previsão é que o corpo do arquiteto chegue às 2h20 da tarde à base aérea de Brasília. O velório será no Palácio do Planalto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.